Bom dia, torcedor! Tá tremendo esse confronto aqui hoje em pleno domingão na Arena do Fluminense, viu? Arena Flusão, a tão conhecida Arena Flusão no conjunto, olha lá os Caleirum e Murici. Essas duas grandes equipes estão aguerridas demais nesse confronto, o elenco do Ipiranga vencendo, né? Segundo tempo de jogo, tá vencendo pelo placar de 1x0, mas vai choverar agora no exato momento. Bola na área do JG de Joaquim Gomes. Vamos ver o que vai acontecer, viu meu patrão? Vamos aguardar para ver, depois da cobrança, quem sabe aí pode ser uma cobrança majestosa para o elenco do Ipiranga. Vamos aguardar para ver. Uma boa jogada, trouxe bastante perigo para o goleirão, que saiu sem gritar aí com o atleta, né? Sem gritar, falar nada. Quase que era surpreendido, viu meu patrão? Essa jogada aí para o goleiro sair rasgando e feio, gritando, viu? Bom jogo, passou por pouco não levar o ampliamento do placar, né? Boa jogada aí do atleta do JG, fez uma excelente jogada, vamos ver o que vai acontecer, né meu patrão? Ipiranga para cima com o Lucas Mendes. Lucas Mendes já venceu as confrontas, vamos ver o que vai ocorrer. Isso, boa jogada aí meu patrão. Lucas Mendes de banda, defendendo as cores do Ipiranga Futebol Clube de Murici. Jogaço, viu meu patrão? Uma falta agora, na jogada do nosso amigo João, que já sai jogando com o parceiro ali, do JG. Isso, meu patrão, bom jogo, o time está bem disputado aqui nesse confronto. Está andando frio, velho. É, aqui tem frio, velho. O jogo está bom, o jogo está bom. Dá no abu. O jogo está bom, viu meu patrão? O jogo está bom, Ipiranga querendo ampliar o marcador. Nosso amigo José ali, uma jogada excelente, vindo para cima do JG. Vamos ver o que vai acontecer, né? Boa jogada, mas não trouxe perigo não. Uma boa jogada, mas não trazendo perigo. Em seguida ali, o elenco do JG está indo para cima, querendo empatar o jogo a qualquer momento, né? Bola para o nosso amigo paredão dos paredões, o Antônio, da cidade de Murici. Defendendo aí as cores do JG de Joaquim Gomes. Nosso amigo Antônio e companhia, o paredão dos paredões. Vamos parar não, só aí! Bom jogo, meu patrão, um bom jogo, uma excelente partida do futebol. Com certeza, cada confronto é uma história, e cada história é um novo confronto. Ferreiro! Oh, Ferreiro!